Salve, guys! Bem-vindo de volta ao nosso canal. Começamos com mais um vídeo trazendo informações para vocês. Como a gente tinha trago nos últimos vídeos, o fechamento semanal do Bitcoin trouxe uma pequena conversão de rejeição dessa região aqui. Deixa eu assinar lá para vocês. Por quê, pessoal? Essa aqui é o Bull Market Suporte Pleno, que eu já falei no grupo, que vem guiando a nossa alta do mercado. Lá atrás, quando nós perdemos o Bull Market, aqui, pessoal, ele trouxe para a gente uma reversão de tendência, onde entramos uma tendência de baixa e de longo prazo, sempre ficando o quê? Abaixo do Bull Market Suporte B. Notem que nós perdemos, fizemos um pivô e confirmamos aquele movimento que eu já venho trazendo para vocês. Até o momento atual, ele fez o reteste, cortou o pivô de baixa, começou a fazer topos e fundos, um fundo mais baixo que o outro, até encontrando os fundos aqui dos R$15.000. O que é importante que vocês entendam, pessoal? No meu ver, no semanal, enquanto a gente continuar com essa rejeição, por que rejeição? Um pavio de rejeição para cair, um pavio de rejeição para subir. Pavio inferior mais forte do que o superior, porém, pessoal, foi ambas rejeições ontem, no Bull Market Suporte B. Essa semana, ainda é terça-feira, estamos tendo uma rejeição. Se a gente continuar com essa rejeição, o que acontece? Essa média vai estar forçando o preço nessa região aqui. Isso aqui que eu não quero que aconteça, porque se isso aqui acontecer, pessoal, ela começa a curvar e ter uma inversão aqui de tendência, onde os preços vão começar a ficar estranhos. Fez um fundo mais baixo, negou o fundo, voltou em V, perdeu o V, fez um fundo mais baixo, que logo foi rejeitado, formando aqui. Então, o que acontece? Aquele dia eu falei para vocês que nós tínhamos fechado aqui. O que o preço fez? Voltou e retestou o Bull Market Suporte B. Rejeitou? Caiu de novo. O que ele vai fazer aqui até o final da semana? Essa média vai tentar voltar novamente e retestar o Bull Market Suporte B. nessa região. Claro, o desenho não é perfeito. Se isso acontecer, pessoal, nós temos um problema que ele pode buscar um fundo mais baixo que esse fundo aqui. se ele chegar a fechar aqui nessas regiões, é uma região importante para a gente ficar de olho. O que essas duas linhas laranja que eu tinha deixado para vocês? Todo esse movimento aqui, vamos colocar aqui, até o topo, nós temos uma fibra aqui. Até o momento da gravação aqui, deixa eu ajustar ela, ela vem fazendo uma correção dentro dessa alta aqui. Então, nós tivemos a alta em 73. E aí, pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal, galera. Trago para vocês o Curso Universo Tefai. Sei que no mundo das finanças descentralizadas vocês sempre têm dúvidas. Então, eu criei um curso feito por mim para vocês com suporte, grupo e teste por sete dias. Aulas na aula de bem-vindo, entendendo no swap, segurança, entendendo realmente as DeFi, gerenciamento do portfólio, detalhes importantes. Rolando aqui para baixo, temos Segredos de Empréstimo, ela é uma caixa onde você vai conseguir maximizar seus investimentos. Conhecendo três modelos das PUL, você tem tudo sobre PUL, contratos inteligentes, movimentações. Lembrando que entrando no curso vai ter aumentorias toda semana. Então, está esperando o quê? Escaneia o QR Code e vem para a nossa família, hein? Estamos juntos. Espera no curso. Universo Tefai, cupom de desconto para vocês ao escanear. Entra lá. Para vocês verem como o mercado está indeciso. Isso aqui foi uma alta, tá? Voltou aqui, está retestando 0.5, 0.61, 0.5, 0.61. Isso aqui é ponto importante de suporte, tá? 0.5, 0.61, que seria essa região aqui de 56.284 e 52.742. Essas duas regiões eu vou marcar novamente. Do meu modo que eu gosto de ver, não podem ser perdidas porque se perder esse ponto aqui, pessoal, nós começamos a ter realmente a reversão de tendência que eu venho falando para vocês, onde vai fazer um fundo mais baixo que esse fundo. Pela região, que 0.61, tá? Vamos traçar essa região. Então, o preço pode voltar novamente para dentro dessa região. se você olhar, ele foi bem defendido e se a gente tirar aqui acreditando que isso aqui é uma correção para o preço voltar a subir quando ele passar acima do boom mark do suporte, você pega uma extensão de Fibo que ainda não descarta uma tendência de alta já que nós não fizemos um fundo mais baixo. Aí nós temos valores interessantes que vai buscar lá um de Fibo, tá? Então, deixa eu tirar aqui a... vamos colocar a logarítmica e vamos tirar o alto só para eu poder movimentar o gráfico. onde pode buscar 86 mil dólares. Por que que eu falo isso a vocês? A gente tirar essa movimentação aqui e caracterizar esse aqui, esse topo e esse fundo, nós temos um canal lateral. Um canal de lateralização de longa data, tá? Desde fevereiro até a data de hoje, onde o preço pode muito bem transacionar dentro dessa área. uma hora ele tá no topo, outra hora ele tá no meio do canal, volta novamente pro topo, né? Fez aquele topinho duplo que a gente tinha analisado lá atrás, perdeu toda a extensão do topo duplo, né? Que é essa projeção do meio aqui e já foi alcançada. Então, a gente pega essa projeção, projeta aqui no rompimento e vocês vão notar que foi aquela análise que a gente havia feito. buscou exatamente a região do topo duplo e depois voltou pro topo novamente, teve a rejeição. É um canal extenso de lateralização. Então, essa aqui é uma lateralização também importante. Então, não tem a certeza do movimento. Vamos começar a entender se nós fizemos uma tendência de baixa. Vamos começar a andar abaixo de 53.477, claro. Pelos indicadores que eu utilizo. Deixa eu olhar o RSI aqui. Só pra ter uma noção de como ele tá o estocástico no semanal, tá? Estocástico no semanal tá indo pra sobrevenda. Ainda tem espaço pra cair mais. Podendo vir buscar aqui 53 mil. Isso é importante. Deixa eu ver o diário. O mensal nem vou dar uma olhada não porque é um tempo muito mais longo e acho que não tem necessidade. Deixa eu ajustar pra alto. Beleza. Aqui o diário dele tá a mesma coisa, né, pessoal? Tá querendo fazer um pivô de baixo aqui nessa região. perdeu, testou nessa semana, hoje abre caindo. Se essa projeção vier, vamos buscar a parte inferior, né? Essa região aqui, essa região e essa região dentro dessa região aqui de preço. Por quê? Isso aqui é como se fosse um pivô de alto, mas isso aqui você desenha, que eu explico no curso. suma y, desce, testa, fundo, rompimento. Desce, testa, fundo, perdeu, pivô de baixo, vai buscar 56 mil e 54 mil. Essa aqui é uma região muito importante, pessoal, que a gente tá brigando já faz tempo. Tem uma linha de tendência bem marcadinha aqui, essas linhas aqui superior de resistência, tá? Já é uma resistência bem consolidada do preço onde o preço não consegue passar. Vamos dar uma olhadinha no etérico. com o etéreo também tava legalzinho, tá? Depois a gente olha de frente ao BTC e ele tava 2,700, 2,625. Tá naquela mesma região lutando pra poder não cair. Deixa eu colocar no semanal. Eu gosto de usar o semanal, eu gosto de uma lentura por mais tempo, tá bom, pessoal? Esse aqui é o antigo topo. Essa região tá sendo defendida. Caiu, foi defendida, fechou com um martelinho de reversão, com uma cauda longa e uma cabeça pequena aqui. Tá confirmando aqui uma tentativa de não cair. Precisa abrir agora com o volume pra vir buscar os 2,965. Só que se o BTC cair, ele vai levar a todo mercado. Por exemplo, o etéreo BTC aqui, se a gente der uma olhada, tá abaixo da resistência de onde ele se segurou muito tempo, que é essa região de 0,05. Mostrando pra gente que essa região aqui já é uma região boa de compra. está com uma tendência, uma linha de tendência de baixa nessa região. O preço do etéreo não consegue passar desde 2022, pessoal, criando praticamente isso aqui, um canal de alta, tá? A gente projeta ela pra baixo, um canal de baixa, desculpa, onde pontos abaixo está dando compra do etéreo, pontos acima está dando venda. No momento, está testando a parte inferior, que pode dizer pra gente que ele vai tentar buscar a parte superior. se ele não conseguir superar, continuamos com os mesmos valores de suporte, tá? Vai vir buscar o suporte de 0,03, sendo esse, é como se você voltasse no tempo e pudesse comprar o etéreo lá em 2020 desvalorizado, e o suporte mais forte do etéreo, não acredito que não vá buscar, que é lá de 2019, quando ele custava 0,01. Então, nisso aqui, se você acumula o etéreo e ele volta, você consegue fazer 5x praticamente, segurando o BTC, se você acreditar que esse fundo aqui pode ser buscado, que aí eu não acredito que vá, tá? A gente está falando de fazer 153, comprar a 0,017 e vender a 0,04, tá? Isso aqui é interessante. Mais de tudo, o modelo, a dominância do BTC também segue se movimentando, deixa eu colocar ela aqui, porque com essas movimentações do mercado, estamos tendo uma movimentação interessante, um breve momento, aquela, aquela, olha a movimentação que eu mostrei pra vocês, lembra que a gente já tinha olhado essa movimentação onde estava formando um padrãozinho de cuia, mas olha o que vem acontecendo, se ela romper pra cima, pessoal, é uma indicação de que o BTC pode ganhar mais valor e invalidar essa cunha descendente de baixo que está querendo se formar aqui. Não pode fazer pivô aqui em cima, porque se ela amanhecer desse jeito, rompendo e retestando do jeito que o semanal está retestando e semana que vem a dominância aparecer com uma barra verde aqui, isso aqui vai derrubar bastante os altcoins, porque o que vai fazer? Vai fazer o Bitcoin ganhar bastante valor frente aos altcoins e com isso, o mercado tende a sentir novamente, vamos seguir acompanhando, o ideal é que ela entre aqui semana que vem pra dentro desse canal, deixa eu colocar vermelho, e começa a fazer o que? Buscar novamente a região de fundo desse canal aqui. Aí sim começa a ficar interessante, então temos esses vários movimentos, essas várias análises, o RSI do BTC da dominância está indicando pra mim que isso vai acontecer, nós estamos numa área com coradora bem sobrecomprada aqui, então pode estar tendo essa cruzamento da linha azul pra linha amarela que vai trazer a dominância pra baixo, então você como investidor deve estar seguindo aí pra entender o que vai acontecer se ao semana que vem ele negar e vier a perder esse canal aqui, aí as altcoins ficam mais interessantes, peço a você se não for inscrito, se inscreva no canal e é claro, estamos aqui todos os dias, beleza galera? Tamo junto! e aí e aí Obrigado.